Seguinte, clã, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo, velho! E se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou falar que você é o mito. Você aí mesmo, você. Você tá aqui no meu vídeo agora porque você gosta de Clash ainda ou porque você gosta de mim? Então eu quero saber a resposta. Se você gosta de Clash, digita 1. Se você gosta de mim, digita 2. E se você gosta dos dois, digita 3, beleza? Então é isso, tropa. Deixa aquele likeão e já se inscreve no canal. Mano, vamos comentar muito 2, 3, 1, sei lá o quanto mais. Pra fazer esse vídeo aqui, velho, ficar em alta. Comenta muita coisa. Pode flodar, pode flodar que eu permito hoje, beleza? Então é isso, hoje a gente vai fazer uma trollagem. Velho, eu tava jogando e eu vi o líder do meu clã, o Emirando, um salve pro Emiranda. Ele tava subindo, ele tá subindo muito o troféu, ele tá com mais de 7 mil. Eu liguei pra ele no meio da partida dele pra poder ver, velho, se era ele mesmo. E acabou que ele continuou jogando tropa. Só que aí no final ele mostrou que era ele, tá? Trolei um pro play ao vivo e ele acabou perdendo a partida. Peço desculpa aí você, Miranda, mas é isso, tá? Vamos que vamos pra gameplay. Tamo junto, quase 5.900. E é nóis. Então vamos lá, vamos pra nossa primeira partida. Eu espero que o Nick ganhe, que dê tudo certo. E que a gente consiga ganhar aqui com o nosso deck full zaço até o talo, meu parceiro. Quem acha que o Nick vai ganhar, fala eu, beleza? Galera, só uma coisa. Beleza? Vamos lá, clã. É isso, tropa. Não consegui mudar o dano que eu gostaria, né? Gastei muito elixir, velho. Só bora, clã. Gente, ele vai vir com o mesmo push, mano. Ele é muito, muito ordinário. Então, pra evitar que ele venha com o mesmo push, a gente vai fazer isso. É muito ordinário esse cara. Olha aí. Vamos ver só o que ele tem. Peca, velho. Vamos fazer o seguinte. Vou botar isso aqui só pra ele gastar o zap. Aí, ó. Nossa, vamos gastar muito elixir nessa Peca, hein? Vai, mata a Peca. Nossa, que sorte que a gente deu da Peca morrer, né? Vamos ver o que ele vai colocar. Beleza, velho. Tá fluindo, tá fluindo. Não tá tão ruim, hein? Vamos lá, tropa. A gente precisa levar. Não, mano. Não, mano. Não, cara. Nossa, comecei já jogando mal, velho. Não foi isso aqui, né? Segurar elixir. Não. Deu hit ainda, velho. Deu hit ainda. Que merda, hein? Agora eu me ferrei, mano. Eu vou botar de novo. Mano, eu vou ciclar nele até o fim dos tempos, mano. O que? Calhou, mano. Eu não fiz isso, velho. Eu vou botar de novo. Quase eu me lasco, mano. Nossa, velho. Caraca! É um mito. É um mito! Vai dar uns dois hit, hein? Caraca! Pum! Tá aqui, meu c... Velho! Comeu, meu c... Velho! Mano, já perdi a torre, né? Olha aí, velho. O cara agora vai jogar recuado. Vamos lá, mano. Vamos tentar levar pelo menos ele aqui, velho. Não dá, mano. Não dá, mano. O deck dele é cauter demais, cara. Cauter demais, velho. Vai! Come essa porra! Come meu c... Cê já viram quebrar um copo com a mão? Pronto, quebrei. Minha mãe vai me matar, velho. Tá fudido, meu parceiro. Boa, Nick! Boa, Nick! Ah, ele vai vir com um agora. Que pariu, velho. Vamos lá. Meu pai amado, velho. Nem acredito que eu ganhei, velho. Eu também. O deck desse cara tá comédia demais, velho. Chegou a cair a live, mano. Chegou a cair a live, velho. Pesado! Não vale mais a pena, né? Não vale mais a pena, né? Que pariu, velho. Ganhei ainda, caramba! Hoje é seis mil troféus! Uhul! Ah! Não é o Emiranda que tá jogando, velho. Mano, eu vou mandar mensagem pro Emiranda. Vou falar pra ele que não é ele que tá jogando, velho. Mano, eu vou ligar pro Emiranda, velho. Vou trollar ele. Ele tá online. Ó, tô ligando pro Emiranda. Fala aí, Emiranda. E aí, cara? É... Bora jogar lá no G... No... No Clash, mano. Ah, te peguei! Não é você que tá fazendo push, vagabundo. Não é nada lá. Você não tá jogando, não. Você tá jogando carta. Como que você tá falando comigo jogando carta? Aham! Vazei, hein? Vazei! Tá brincando comigo? Não. Vamos ver se é ele mesmo, clã. Vamos ver se é ele mesmo. Tá jogando pra caramba. Cadê o print? Cadê o print? É... Parece que é ele mesmo. Parece que é ele mesmo. Tropa. Aqui, galera. É ele mesmo que tá jogando. Olha lá. Ele mandou o print do Clash dele aberto, ó. Trolei um ProPlayer ao vivo, meu querido, amado líder do clã Emiranda. Tava com 7 mil troféus. Abaixei... Mano, ele caiu os 7 mil troféus por causa de mim, velho. Não tem graça, cara. É... É dia da caça e dia do caçador, né? Um dia você é trollado, outro dia você trola. Trolei um ProPlayer aqui no final dessa partida. Foi... Foi... Ele falou que era ele. Eu achei que não era. Acabei vendo que era ele mesmo, de verdade, né? Então é isso, tropa. Deixa o like. E aí...